Estamos na videoaula 630, tampa traseira da caneta Inventor 2024, conhecida também como tampinha da caneta. Aqui está a tampa traseira ou tampinha, com suas medidas em 2D e aqui o modelo em 3D da tampinha da caneta traseira. E aqui está montada a tampinha na traseira da caneta. Vamos aqui em novo, métrico, Standard Milips IPT, Inventor Part, Criar, Inventor Modelo. Iniciar o esboço 2D, plano XY, expandir a origem. Vamos fazer uma linha com 7.8. Puxar essa linha para baixo, a cota. Nesta linha, botão direito, linha de centro e selecione na tela com o botão esquerdo. Vamos fazer um perfil assim. Em arco, por 3 pontos, 1 ponto, 2 pontos e o terceiro ponto. Vamos fazer uma linha, um ângulo, outra linha. Vamos aparar. Essa medida até o vértice é 3 milímetros. Esta medida é 0.8. E aqui vamos conectar essa linha até aqui. E aqui vai ser 7. E aqui vai ser 7. Este diâmetro, 5.5. Este diâmetro, 6.3. Um raio de 1.5. E esta medida, 1.1. Daqui até aqui, 1.5, 1.5, 1.5, 2.2. Alinhamento horizontal deste ponto com este. Agora, consegui mover. Tem que aparecer o sinal de Move. Com o botão esquerdo pressionado. Vamos fazer um furo interno, pegando aqui neste vértice. E até aqui. Desta linha até esta linha. 5.8 entra. Vamos fazer um arco com três pontos. Um ponto. Dois pontos. E o terceiro ponto aqui. Restrição horizontal aqui neste caso. Eu pego este ponto e alinho com este. Eu vou recortar aqui. E aqui é uma consequência. Encerrar. Revolução. Selecione o perfil. Selecione o eixo. E aqui está a tampinha traseira da caneta. Aplique material se quiserem. Ou aplique só a aparência. Vamos aqui. Azul tinta parede. E aqui está pronta a tampinha traseira da caneta. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Quem gostou desta videoaula, como sempre. Por favor, deixe seu like para me ajudar. E ajudar outras pessoas também. Muito obrigado a todos. E até a próxima videoaula na sequência do projeto da caneta. Ainda tem algumas peças para finalizarmos o projeto final. Até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula.